Fala, meus amigos, vamos aqui a análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de setembro, eu sou da Alteira Análise de Investimentos, estou adiantando um pouquinho a análise de fechamento do pregão, está faltando aqui mais ou menos uns 5 minutos para entrar no leilão de fechamento, no momento que eu estou iniciando essa gravação aqui, porque eu tenho um compromisso logo após o fechamento do pregão. Mas o fato é que na capa eu coloquei ali, chegou o dia D, chegou o dia D que é a super quarta. Amanhã teremos, não só por ser super quarta, a decisão de taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, os Estados Unidos lá por volta das 3 horas da tarde, horário de Brasília, e aqui após o fechamento do pregão, lá por volta das 18 horas, nós teremos a decisão aí do Copom. A questão é que a gente tem uma expectativa, na realidade o mercado tem uma expectativa de aumento de taxa de juros aqui e redução de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, ou seja, é um dado importante, porque aqui a gente estava tendo estabilidade, taxa de juros, e também lá a gente está tendo manutenção nas últimas reuniões da taxa de juros. Então, é uma mudança, tanto lá para cá tem mudança, então a interpretação que o mercado vai ter aí, a partir do pregão de amanhã e principalmente na quinta-feira, que a gente vai monitorar, e até por isso a gente está tendo o Ibovespa em mais, esses últimos pregões de forma mais lateral. Então, não vai fazer tanta diferença, enfim, ter antecipado um pouquinho a análise de fechamento do pregão de hoje, até o que a gente vai ter aí em termos de mudança do que está agora para o Ibovespa. Vou aqui rodar a vinheta, na sequência a gente começa já a fazer essa análise de fechamento, falando do Ibovespa e diversos outros ativos, inclusive vários ativos que vocês solicitaram aqui, fico atendendo mais ali os membros, que foram muitos pedidos, e um inscrito aqui dentro do canal, que já está inscrito há mais de três anos dentro do canal. Vou rodar a vinheta, já deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais, na sequência começamos a análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa, fechando o pregão aqui na faixa 0,25, então o que eu falo que não tem de alterar muito é não ir tão para baixo nem mudar tanto essa, ficando ali perto da estabilidade que o pregão de hoje, uma leve queda. Então a gente tem, se pegar aqui os últimos pregões, a gente está vendo o Ibovespa andando mais lateralmente aqui, inclusive se a gente olhar aqui para a média móvel exponencial de 10 períodos, ela já está mais flat, mas ali horizontal, o que demonstra justamente o momento de indefinição, esse pré-momento de uma mudança importante de direcionamento dos bancos centrais, em relação à taxa de juros, seja aqui ou lá nos Estados Unidos. Então o próximo pregão, ou seja, o Ibovespa, qual o cenário que antecede a decisão de taxa de juros aqui? O cenário que antecede é uma tendência de alta de curto a médio prazo, principalmente vista pelo gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. Seria interessante acontecer algo mais para baixo, quando falam, poxa, mas você está torcendo para a queda? Não é que eu estou torcendo para a queda, é que em termos de buscar compra dentro do contexto de tendência de alta, é mais interessante depois você ter uma correção um pouco maior, como aconteceu essa aqui, porque você tem uma chance de ter uma relação risco retorno melhor para a operação de compra. Não significa dizer que não possa subir a partir desse momento, porque a gente está tendo uma tendência de alta, mas seria mais interessante ter algo um pouquinho maior para baixo. está em cima no suporte, pode já começar o movimento subida, mas a gente vai ficar de olho justamente nessa máxima da semana passada e mínima da semana passada, 135,878 e 133,591, que é basicamente isso aqui, essa máxima e essa mínima aqui. O rompimento disso aqui a partir de amanhã reforça a expectativa mais de subida de nova máxima histórica. Por outro lado, se confirmar essa perda de mínima do pregão de hoje, que está vindo para um fechamento leve abaixo da média, vai reforçar a chance de ter a perda dessa mínima e, consequentemente, aquela correção que eu comentei no semanal, que seria legal se aproximar da média móvel exponencial de 10 períodos. Nesse momento, esses 132.481 pontos. No mini índice, no pregão de hoje, a gente teve um pregão e está vendo, são três pregões basicamente mais laterais aqui, na verdade até mais, se a gente olhar para um prazo aqui maior, pegar um gráfico de 60 minutos, ou até o gráfico de 120 minutos do mini índice, dá para ver aqui um movimento mais lateral. Olha o tamanho desse grande que anda de alta, o tamanho desse grande que anda de baixa, que não dá muita sequência, só bate aqui e já volta. Grande que anda de alta, que não dá muita sequência e já volta. Aí você tem barras grandes que não dão sequência. Barra grande de alta, barra grande de alta, barra grande de baixa, que você não tem sequência, ou seja, é indefinição. O mercado não estabelece uma tendência e dificulta as operações, principalmente ali de day trade. O que seria interessante para acontecer, por exemplo, até tinha comentado aqui no pregão de ontem, que abriu mais aqui para baixo, topo desse nele seria mais interessante. Até aconteceu aqui, mas não andou tanto a operação, no gráfico de 10,85 minutos. O ideal seria justamente sair dessa região aqui, dessa bagunça, estourar aqui esses topos anteriores, por exemplo, vem aqui, rompe esse topo anterior, a máxima do pregão de hoje, e passa a proporcionar sinal de alta pelo menos acima dos 136.300 pontos para se buscar uma compra de fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico de 10,85 minutos. Por outro lado, se abrir caindo, gerando o topo descendente no gráfico de 120 minutos, aqui é 120, é o botado no gráfico de 60 minutos, se abre caindo aqui, ficaria mais para se buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento aqui para esse patamar de suporte. Chegou aqui de maneira fraca aqui embaixo, gerou sinal de alta, um sinal mais elevante de alta, dá para se buscar mais a operação de compra, tentando voltar para a zona de resistência. Então, lembrando, abril subindo, vindo aqui para cima dessa região, 136.300, furando nesse patamar aqui, correções mais interessantes para se buscar a operação de compra no mini índice, atenção especial, às 3 horas da tarde tem a divulgação das taxas dos Estados Unidos e tende a trazer muita volatilidade no pregão de amanhã. Dólar vai seguindo o seu processo de queda, esse processo de queda depois da perda desse fundo aqui, fechamento abaixo, aumentando a probabilidade de buscar essa região aqui de suporte, até comentei hoje também no morning call, além da análise de fechamento do pregão de ontem, região ali na faixa 5.484, depois disso, o outro patamar 5.414. Então, por enquanto, sem sinal de alta. Acontecer sinal de alta aqui seria superar a máxima do pregão de hoje, 5.523,5. Aí a gente olha para um gráfico de 60 minutos, isso representa basicamente isso aqui, essa máxima. De maneira geral, se tiver uma hora de pregão fechando ali para cima da média e proporcionando sinalizações de alta como fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, daria para se buscar a operação de compra, principalmente de fundo ascendente. Melhor ainda se acontecer esse sinal de alta acima do 5.512. Enquanto estiver dentro do movimento de queda, dá para apoiar um pouco mais a operação de venda, mas olhando ali, se chegar na região de 5.414, já dá uma monitorada, porque existe uma chance de reverter esse movimento, que já vem um movimento um pouco mais longo para baixo, mas observe que até agora vai respeitando a média e vindo para baixo. Então, dentro desse contexto, fica mais para, chegou em nível de resistência, foca um pouquinho mais em venda, enquanto não tiver sinal de força dos compradores, fechando acima de nível de resistência. Seguindo para a gente falar aqui da Petro, está aqui em Bob, mas é Petrobras, PTR4 gráfico diário, a gente está tendo aqui uma queda no pregão de hoje, de 0,59%, foi até agora, estava uma queda um pouco menor, mas enfim, 0,59%, vai ainda se sustentando acima daqueles 36,86%, gerou um sinal de alta ontem, mas hoje quase que anulou esse sinal de alta. Está entre o suporte dos 36,86%, que já foi anulada a tendência de alta, está dentro de uma tendência indefinida, e aqui os 37,80%. Então, de maneira geral, se fosse focar em operações até de prazo menor na ação, pegar aqui um gráfico, por exemplo, de 60 minutos, seria justamente mais em cima da região dos 36,86%, ou abaixo dessas, gerou sinal de alta para se buscar alguma operação de day trade aqui, tentar pegar algo para cima. Abriu, veio aqui forte aqui para cima, no próximo pregão, bateu nessa resistência, gerou sinal de baixo, focaria mais em venda, sinal de baixo é topo no gráfico de 60 minutos, focaria em venda de day trade para a zona de suporte. Para focar a operação a favor de tendência, seria o quê? Abre caindo, próximo pregão, e passa a gerar topo descendente no gráfico de 15 minutos, abaixo dessa região aqui, 10 ou 15 minutos abaixo do patamar de 36,74%, ou 36,86%, mas principalmente 36,74%. E para compra, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima, no mínimo, dos R$37,40. Depois de Petro, vou falar aqui de Vale 3, que no pregão de hoje apresentou aqui, está apresentando uma queda de 0,56%, pode alterar um pouco, tanto Petro, que está 0,59%, vale menos 0,56%, após o fechamento do pregão, após sair do leilão de fechamento. Ainda está bem no início, então esse valor aqui não é tão considerável, não, mas considerável depois da R$17,02 em diante. Aqui a ação gerou um sinalzinho de baixo, mas o fechamento dela não está sendo para baixo da média, se fosse sair de uma posição comprada, perda dessa mínima aqui, mas principalmente se fechar abaixo da média, ou abaixo desse gap aqui, abaixo dos R$57,65%, gera nova mínima na sequência, seria uma forma de saída. Para se buscar alguma compra nesse ativo, arriscando mais, vamos supor que amanheça aqui caindo, e depois reverta e supera essa máxima, mas seria uma das alternativas de arriscar uma compra, tentando pegar o movimento para a região de R$60,00, arriscando aqui esse tamanho de stop, em relação a esse retorno ali, que não vai chegar a 1 para 2, mas pelo menos 1 para 1,5, alternativa que teria aí na Vale 3. Ou pegar um gráfico aqui de 105 minutos, fechou aqui para cima, um pouco mais para cima, gerou nova máxima em relação a esse último quendo aqui, e tentaria pegar aqui um movimento de subida com stop aqui embaixo, ou seja, uma compra aqui com stop aqui embaixo, tentando pegar a movimentação até a região dos R$60,00. alternativa de entrada aí no papel, que ainda está dentro de um leve viés de alta, de curto prazo, apesar da tendência estar indefinida. O viés é de alta por conta do fechamento da semana passada. Seguindo para a gente falar de BPAC11, ativo que, olhando para o gráfico diário, o Kaique recomendou compra no pregão de hoje, pegou até um preço um pouquinho mais abaixo aqui, na recuperação. O papel está dentro de uma expectativa de poder proporcionar um fundo no gráfico semanal, a favor de uma nova tendência de alta, ela anulou ali a tendência de baixa, veio aqui, veio para montar a tendência de baixa, um topo descendente, reverteu para cima, e agora com a possibilidade de gerar um fundo. Se ela superar a máxima dessa semana aqui anterior, R$35,65, ela reforça um viés mais de alta a favor do movimento de subida, deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, a favor do movimento de subida do gráfico mensal. Então, isso seria algo mais positivo nessa ação. Vamos ver se ela dá sequência aí, se ela superar essas duas máximas no próximo pregão, aumenta a probabilidade de ter um movimento de subida. Então, recomendação de compra, com todos os detalhes dessa compra, preço de entrada, stop, objetivo, risco da operação, quantos por cento do capital alocar nessa operação, está dentro do aplicativo DV Invest, que você pode acessar via app.dvinvest.com.br, ou pelo seu celular, baixar o aplicativo DV Invest, só pesquisar aí na loja, seja da Apple ou do Google, o aplicativo DV Invest. As outras duas operações que estão em aberto, a HPV3, queda aqui por enquanto de 0,43%, o leilão por enquanto, ainda não está no seu início, vai mudar um pouquinho mais aqui, está mais 0,65%, enfim, mas de maneira geral, por enquanto, o leilão de fechamento está apontando para se sustentar em termos de fechamento acima desse patamar aqui. O que é algo bom, o que seria ruim é fechar abaixo da média e gerar nova mínima para a operação, mas de maneira geral, se bater aqui e gerar um sinal de alta no prazo menor, vou pegar um gráfico aqui de 105 minutos, se fizer isso aqui, que é isso aqui que está quase fazendo, já não fiz um sinal de fundo, seria um sinal positivo para poder ter algo para cima, e aqui já seria um ponto de atenção, se depois gerar um sinal de fundo, voltar e perder essa mínima, que seria um sinal mais negativo contra a operação que o Kaique abriu recentemente em HPV3 na compra. Quem está gerando um sinal um pouco mais negativo no pregão de hoje, o leilão também está, por enquanto, apontando um pouquinho mais para cima aqui, também está cedo para falar que vai fechar, que vai puxar 0,74 aqui para cima, mas de maneira geral, está vindo para fechar abaixo da média, perda dessa mínima reforça um pouco mais a chance de queda da operação, mas enfim, sem nenhuma mudança em termos de stop, nem objetivo, mas o fechamento abaixo da média não é bem visto, seria legal fechar acima aí, e o próximo pregão superar a máxima do pregão de hoje. Destaque de alta, azul 4, ontem, nos últimos três pregões está sendo destaque de alta, subiu 22%, o Kaique destacou lá na fechamento da sexta-feira, subiu ontem 10,91, não cheguei a destacar porque já tinha falado na sexta-feira, então optei por falar de outro papel, foi loja Zênia até, que foi comentado, e hoje subiu 3,66%, eu trouxe novamente o papel aqui. A tendência é de alta? Não, não é de alta ainda, mas ela fez um sinal de fundo lá no gráfico semanal contra a tendência. Se eu pego aqui, todo o movimento dessa ação, traçando ali, uma linha em cima dos movimentos, dá para ver que o último topo ali, da tendência de baixa de curto a médio prazo, o zig-zag é descendente, que reforça essa tendência de baixa, está aqui em cima, tem que subir bastante para chegar lá nesse patamar, mas de maneira geral ela está no processo de correção dessa queda, o que é uma correção mais expressiva, na semana passada subiu 11,49%, depois subiu 26%, o fato é que em duas semanas ela caiu aqui, ela veio desse patamar aqui, mais ou menos uns 7,70%, até um patamar ali de 3,80%. Então ela está no processo de recuperação, mas ainda está meio que, vamos dizer assim, um pouquinho mais da metade do caminho do que ela caiu aí nesse último movimento, dá para pegar o Fibonacci aqui, e traçar aqui nesse último movimento de baixo, a gente está em cima dos 61,8% do Fibonacci. Então isso aqui é um ponto de resistência, mas todo esse quendo de baixo é outro ponto, o próximo nível de resistência mais relevante está aqui, na casa dos R$7,00, pelo grafo diário é difícil fazer qualquer tipo de entrada, contra a tendência, e dar um stop, por exemplo, se fosse colocar o stop abaixo dessa mínima, ou da abaixo da mínima, porque no anterior, 18% de stop, para um espaço aqui para resistência de 12%, então em relação a isso que eu torno de favorável, aí teria que aguardar algo semelhante que aconteceu aqui, subiu, bateu, fez essa máxima aqui, e depois dessa máxima ficou aqui esses 3 quendos de lado, aí ameaçou cair e reverteu, rompeu essa máxima, que seria uma entrada de rompimento de resistência, stop ficando aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima e continuaria comprado. Então para quem está comprado, pode botar o stop abaixo dessa mínima, ou dessa mínima aqui, ou seja, abaixo da mínima do pregão de hoje, 5,34 o ponto de stop, ou da mínima do pregão anterior, 5,10 o ponto de stop. São as duas alternativas. Qual seria a outra alternativa de entrada? O papel vem, corrige de novo pelo gráfico de 105 minutos, gera um fundo ascendente, mais uma alternativa de entrada, optaria muito mais por um fundo ascendente pelo gráfico de 105 minutos. Mas para quem buscou entrada em um prazo menor, está dentro de uma posição comprada no papel, com a possibilidade de fazer, posicionar o stop aí para proteger o lucro da operação. Seguindo para a gente falar aqui de CEMIN3, caindo 3,24% nesse pregão, leilão também, por enquanto, puxando aqui para cima, 0,87. De maneira geral, deixa eu só dar uma olhada aqui, Petros, puxando um pouquinho o leilão para cima, 0,27. Já dá para olhar e ver que é algo próximo disso, porque 17,5. Vale 3, aqui a gente tem 0,17 para cima, puxando. Bpac11 está puxando mais 0,20 para cima. Se puxar 0,20 vai fechar no 0,0, praticamente. HPV3 também puxando 0,22. O leilão de fechamento está interessante, na maioria dos ativos. puxando 0,56 para cima, CPL é 6, então tende a reduzir essa queda de 0,74. A própria CEMIN puxando 0,87 para cima, que eu ia comentar aqui agora, a papel está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. E aqui a ação gerando um sinal de baixa, por enquanto algo semelhante a um Kendo aí, algo em estrela cadente, nada tão relevante assim, porque o Kendo tem um corpo maior, mas de maneira geral é aquele Kendo que demonstra uma fraqueza no movimento de subida após um enchilingar, ou seja, o enfraquecimento é um esgotamento da subida, não que não vá subir mais, e confirmam a chance de ter correção ao perder a mínima desse Kendo. Então entrar comprando papel aqui tem um risco maior, porque o stop fica mal posicionado, e o quanto pode subir ainda é mais apertado, vamos dizer assim, a relação não é das melhores. pegando aqui o gráfico de 105 minutos, a alternativa que teria para um stop mais curto seria fundo ascendente de um gráfico de 105 minutos, stop aqui embaixo tentando pegar algo para cima. Algo que aconteceu aqui, veio aqui, fez um sinal de fundo, você entrou comprando, botou stop aqui, observe que não gerou nenhum sinal de saída no sentido de algo relevante como um fechamento para baixo da média e gerar nova mínima no Kendo seguinte. Então não aconteceu algo aí nesse formato que eu acabei de mencionar. Então o SEMIN continua dentro de uma tendência de alta de curto prazo, mas para buscar algum tipo de entrada eu olharia o quê? Para correção no diário ou no gráfico de 105 minutos para fazer alguma compra a favor dessa tendência de alta do papel. Partindo para os pedidos de análise de vocês, primeiramente o BBDC4 caiu, caindo 0,84, o leilão está puxando aqui para cima 0,20, 0,2, então pode reduzir um pouco essa queda de 0,84. A ação está dentro de uma zona de suporte, então se fosse arriscar alguma compra nessa ação, essa ela gerar um sinal de alta nessa zona de suporte. Primeiro sinal de alta, superar a máxima para o agão de hoje. Segundo sinal um pouquinho mais relevante, fechar acima da média ali, principalmente aí, fechou aqui, puxou um pouquinho mesmo para cima, 0,65 foi a queda do dia. A Vale fechou com menos 0,48 de queda, o CPL é 6 que estava caindo 0,7, ficou 0,18, alguns ativos saindo aí do leilão. A Azul ficou basicamente no mesmo ponto ali, de 3,84, CEMIN reduziu a queda de 3 para 2,82%, os ativos saindo tudo leilão, e a Petro manteve ali na faixa 0,46, reduziu um pouquinho que estava 0,59. Então aqui, para gerar um sinal de alta, teria um mais relevante, fechamento acima da média aí no próximo pregão, seria algo positivo, que aumentaria a probabilidade de dar continuidade ao seu processo de subida. Mas olhando para o gráfico semanal, o que seria legal? Igual o Ibovespa comentei, uma correção um pouquinho maior para buscar uma compra com melhor relação escritona em cima de BBDC4. Então, de maneira geral, uma compra aqui agora, seja na sua superação de máximo ou aqui, tem um risco maior, porque a gente está falando de um gráfico que está muito próximo da sua máxima, que foi atingida aqui. Tem que considerar todo esse processo aqui de lateralização, comprar um nível, fazer uma compra mais de suporte aqui com um stop mais curto. É uma alternativa que teria para BBDC4. Lembrando, está dentro do movimento de correção, dessa forte subida, que essa correção tem espaço no preço, que é buscar suportes, nível de suporte médio, esse topo anterior, então tem espaço para poder ter algo maior aqui para baixo. JBSS3, a ação que fechou o pregão de hoje com alta de 1,61%, abriu com um gap de alta, fechou para cima da média, está dentro do movimento de subida, quase gerando um sinal de fundo no gráfico semanal, quase gerando um sinal de fundo no gráfico semanal. O fato é que, o que seria interessante para arriscar a compra, entro comprando aqui, dá uma olhada no gráfico 105 minutos, gera um sinal mais forte aqui para baixo, aguardaria a quebra dessa sequência de máximas descendentes, pelo menos mais um quendo aqui para buscar uma compra na superação da máxima no quendo anterior aqui, no gráfico 105 minutos para arriscar uma compra no papel. Quem tiver comprado, tem como trabalhar com o stop aqui embaixo, na faixa dos R$32,47. A ação está dentro de um cenário de alta de curto para médio prazo. Falando só do gráfico diário, falando assim, nossa, aqui no gráfico de alta está dentro de um viés mais de baixo, por conta desse zigue-zague descendente. Ok, mas foi fraco a queda, parou em cima do nível de suporte de um gap e ainda está todo dentro de um grande movimento de subida. Então, basicamente, um processo de correção que abre espaço para poder ter algo maior para cima. Então, sinalizações de alta no gráfico 105 ou mesmo no diário, ficaria mais interessado em compra na ação. SUS B3, a ação que vem, essa aqui, por exemplo, vinha fraco caindo, mas ela foi, acelerou e perdeu o último fundo ascendente do gráfico diário. Então, a tendência já não é mais de alta, está dentro do cenário mais negativo. Essa aqui, inclusive, se proporcionar no gráfico de 105 minutos algo aqui, testa média e gera um sinal para baixo, como aconteceu aqui, vem aqui e gera um sinal para baixo, fica mais para se buscar uma operação de venda no papel. E para que ela gere um sinal que apoie arriscar alguma compra a favor ali de uma indefinição no gráfico semanal, esse aqui, esse tipo de movimento, topo mais baixo que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior, eu aguardaria um fechamento de um pregão acima dessa máxima desse candle aqui, que seria um fechamento mais relevante, porque viria para cima desse fundo, acima do 54,43 para arriscar uma compra nessa ação. Ambev, Ambev 3, a ação que está dentro de uma tendência aqui, olhando um cenário mais de indefinição, ou seja, uma lateralização do preço, mas dentro desse movimento longo de subida, o que é algo bom. Mas olhando para o semanal, se fizer algo maior aqui para baixo, melhora para buscar uma compra nessa ação, porque esse movimento subiu, quebrou a tendência de baixa de curto a médio prazo, está caindo de maneira fraca, está todo o movimento dentro desse grande que é no de alta, então é um ativo que olharia muito mais para se arriscar alguma compra. Ah, Dalt, tem esse sinalzinho aqui de alta no diário, arriscar a compra aqui com três topos pela frente, muito próximos, no meio da congestão, no meio da lateralização, se fosse fazer isso, botaria pouco capital nessa ação, me interessaria muito mais por uma entrada mais próxima, ou essa entrada aqui, com stop aqui, ou entrada mais aqui embaixo, lá no semanal testando a média, que está ali na faixa dos 12,60, para arriscar uma nova compra em cima dessa ação aí, pensando até em uma boa relação com o retorno. Mas a primeira alternativa seria essa, rompimento dessa máxima aqui, em 13 reais, superar os 13 reais para colocar menos capital, mas arriscar aí a mais compra em Ambev. O outro ativo a ser comentado, Raiz 4, que subiu 1,61%, mesmo o percentual de subida de JBSS3, a ação. No gráfico mensal, a gente está dentro de um zigue-zague descendente, abriu um movimento de subida, está mais sofrido, testa a média móvel lá no gráfico semanal, desculpe, mensal, testa um fundo anterior, vem aqui no gráfico semanal, gera um sinal de topo justamente na região de resistência, dá uma afundada, chega no nível de suporte na casa ali dos 2,94% e gera um sinal de alta lá no gráfico de área aqui no semanal também. Então, ponto positivo, mas ainda é um ativo entre as médias no semanal, abaixo, zona de resistência importante. Para arriscar a entrada aqui nessa ação, não me interessaria muito nesse momento. Eu olharia, deixaria para esse trabalho um pouco mais aqui e buscar a entrada um pouco mais acima dessa região aqui. Demonstrar um pouco mais de força. Está conseguindo gerar uma força aqui, mas se fosse para arriscar alguma operação aqui nessa ação, seria ainda um fechamento para baixo das mínimas dos dois últimos pregões. É o que me interessaria fazer uma venda aqui de swing trade nessa ação. Ou para a compra, se ela passar a proporcionar no gráfico diário fundo ascendente acima dessa região de 3,15% a 3,17%. E para a gente fechar os eminas. Os eminas que estão dentro aqui, se eu olhar para os grandes, se eu olhar os movimentos micros, a gente está falando aqui que a tendência está de maneira geral aqui de baixa, fez ali um pivôzinho e aqui subiu bem, se aproximando da região de topo anterior, enfim, ficando quase que uma tendência mais indefinida. Mas se eu olho para um movimento mais longo, aqui a gente tem basicamente um fundo ascendente e isso aqui um topo descendente. esse topo aqui abaixo desse e esse fundo acima desse. Então ficaria um cenário mais de indefinição. A ação gerou na semanal ali uma chance de proporcionar um fundo ascendente, a superação dessa máxima da semana passada cria uma expectativa dela vir a testar a média, a superação dos 6,18%. Então se fosse arriscar alguma compra nessa ação seria rompimento dessa máxima tentando pegar um movimento para cá para esse topo anterior lá na faixa dos 6,64% a 6,74%. Por outro lado, fez um fechamento aqui, perdeu essa mínima aqui, já é um sinal de possível queda, mas fechou abaixo da média, gerou nova mínima, aumenta a probabilidade de continuar a queda e perder esses dois fundos anteriores aqui, suporte na faixa dos 5,77% até um patamar de 5,73%. É isso, uma análise mais ampla, com mais dados aqui, com mais ativos sendo atendidos, espero que vocês tenham curtido aí essa análise, deixe um like, deixe um joinha de maneira geral e amanhã temos sua análise de fechamento do pregão com o mercado tende a dar uma balançada ali com, principalmente com a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e no próximo pregão, no pregão da quinta-feira, a gente vai ter de novo motivos aqui de, vamos ver o que é que a decisão vai ser a noite do nosso Banco Central para ver para onde o nosso mercado vai andar, se vai mudar a tendência ou se vai reforçar a nossa tendência de alta e de médio para longo prazo no Ibovespa. É isso, um grande abraço e até a próxima.